Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira, 1º de novembro. O Sistema Único de Saúde vai oferecer tratamento contra diabetes e problemas relacionados à doença. A nova lei foi sancionada por Hamilton Mourão enquanto estava no exercício do cargo de presidente. O texto prevê campanhas de conscientização sobre os níveis de glicemia na população. O Ministério da Saúde lançou campanha exclusiva para prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Com início nesta sexta-feira, a ação é focada nos jovens e visa conscientizar sobre o uso de preservativos com filmes e cartazes que mostram as reações das pessoas ao verem fotos dos sintomas. E neste fim de semana tem a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Em Brasília acompanhamos o aulão preparatório com a presença de 700 alunos da Rede Pública e Particular de Ensino no Museu Nacional da República. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!